E aí, galera, vídeo novo se iniciando, tô agora na área, sexta-feira, uma da manhã. Eu tô indo, mano, seguinte, mano, o Mítico vai tocar num bairro ali em Mogi. Eu quero ver se ele tá seguindo a dieta, mano, qual a chance? Chamei o D.N. também pra comparecer. Qual a chance do... E aí, pai, qual a chance do Mítico tá errando no rolê? Hã? Chapando, bebendo. Será? Vamos conferir? Vamos conferir, hein? Tá com o Matheus aí, pai? Vai gravar aí? Vamos fazer um vídeo de almoço desse moleque. Tem talento, pai. Tem talento, pai? Vamos pra cima. E o clipão, cê viu lá? Jogou lá lá. Sério? Que dia que vai subir? Então, ele vai mandar a data pra nós hoje ou amanhã, só tá arrumando os banners. Então, mas vai subir no meu canal, não é? É. Então, mas ele vai arrumar o quê? Os banners, a data de lançamento. Tem que falar e divulgar, viado. Mostrar no feed e tudo. Os caras tá com, pai. Então, é isso, galera. Vídeo novo se iniciando. Tô com honorário. Vamos dar um jetzinho. Mogi. E aí, pode colar de Berman no rolê? Não, pai. Mas nós vai arrumar lá. Mas nós arrumamos algum jeito lá. Então, Fideliza. Tamo junto. Só o visual iniciando. É nóis. O Ceará depois começou a acreditar, ficar comigo, me ajudando. Galera, tamo indo pro rolê. Tô com o D.N. aqui também. Showzão do Mítico aí, né? A Mítico tá nos 120 dias. Finalizou os 120 dias ontem dos meninos, né? E eu já vou atualizar pra vocês aí os novos integrantes dos 120 dias. Trazer um conteúdo legal pra vocês no canal do EBTV. Canal nosso. Canal que eu tô desde o zero lá. Tamo indo. Tá chovendo. Vamos ver como é que tá o bailão do Mítico. O último bailão. O que que foi? O cheiro de ovo. Sério não, com o cheiro de ovo do caralho, viado. Para, mano. O que que vocês fizeram aí, caralho? Para, sério. Abre a capota, porque o seu vidro não vai adiantar não. Tá batendo nós, caralho. Caralho, vai abrir, vai abrir. Olha, galera, colamos aqui na Ember. Tamo gravando aqui. Eu tô dando atenção no canal do DN, né? Tô, contratei um câmera ali pra andar com ele, ó. Olha os caras, pai. Só de boa aí, olha os caras, pai. Só no rolê, qual foi? Vai bugar, pai. É nóis, olha os caras aí. Esse aqui fica bugando tudo. Tá bugando aí, pai. Olha os caras aí, pai. E aí, pai? A perna tá doendo, cara? Ô, não tô conseguindo andar. Parece que eu tava andando de cavalo. Afa, lazareta aí, ó. Obrigada, obrigada. Mas aí, pai, rapaziada. Não saiu o vídeo no canal da EBTV ainda, né? Ainda. Você viu o vídeo do final do meu primo lá? Ouvi, mano. Vai sair um por dia. Você até chorou. Quero ver o seu 120 dias, pai. Tá firmado, então? Eu tô botando fé. Tô animado. Cadê a marmita? Porque eu saí de casa falando que você não ia ter marmita, pai. O que é isso, cara? Eu saí ainda. Eu tenho aqui a minha bolsinha de... Mas aí não é marmita, ô, Dior. Pô. É marmita? Não, é porque eu tô de regio aqui, ó. Olha o tamanzinho. Vocês são desbrincadeira, velho. Mas eu sou gordo. Eu vou comer o quê, velho? Tem que comer pouco. Tem o ovo aí, tá completo pra ele. Tem ovo e um pouquinho de requeijão. Ô, mas sabe qual a sua obrigação de vida, pai? Motivar o Blastoise, velho. Então, tá todo mundo falando isso. Eu comprei ele. Não foi, Blastoise? Chega aí. Eu comprei. Meu produtor também no mundo funk, aí, ele, todo mundo comentando meus vídeos, fala, mano, e o Blastoise e o Blastoise? Eu falei, mano, quem sabe a gente faz uma bagunça aí. Ano passado deu certo. Ano passado a gente fez, perdeu 14 quilos. Só que aí teve umas probleminhas e a gente foi embora. E o que que falta pra você ter foco, caralho? Eu. Vou dar na cara. A Júlia na minha vida, cobrando tudo isso também. Pô, viado, mas sabe por que eu fico puto, pai? Todo mundo joga nas minhas costas. Você fala, já falou isso dez vezes pra mim, mas você fala sorrindo, viado. Você quer morrer de colesterol, diabético? Pelo amor de Deus, eu quero mudar. É, gente, sua obrigação de vida, viado. Mano, primeiro eu tô ajeitando a minha. Eu tava pior. Eu era cachaceiro, vagabundo, bebêão. Na realidade, ele cuidava de você, pai. Era. Agora você cuidar dele. Ainda curta. Não, agora eu parei de beber, é difícil cuidar de mim. Então é isso, rapazada. Vai fazer show aí hoje? Vamos. Tem espaço pra nós lá? Tem, tem. Arrumou, a dona arrumou, convidou vocês aí. Pola aí. Vim do nada, velho, pra gravar aí. Foi mesmo, falei, nossa, vai cobrar. Emoji, mano. Mão rolezinho. Tá com nós, tá com nós, rapaziada aí. Tomara que dê bom baile aí. Expectativa do teu guru. Bora. Que vai virar de dia um dos maiores medos de quem faz baile. É a chuva. A chuva e a ansiedade. Será que vai ser legal? Será que vai ser legal? Ah, mas tá bom. Já tá sendo. Nós tá aí, pai. Dêem também, né? Dêem. Bom, bom ansiedade. Amorau, todo mundo. Ele aceitou o desafio. Falei, mano, aperta um play, então. Aqui, ó. Esse aqui. Vai pro J.D. Vai virar DJ. Vai virar DJ. Vai virar DJ. Vai virar DJ. Mano, me responde. Como que é sair do rolê sobra, pai? Tranquilo, aguinha na mão. Mano, outra vida, cara. Você sabe que é sair do rolê ver todo mundo causando. Você fala, mano. Já te vi loucão, viado. Você ia nos... Quebrando tudo, cara. Eu tava sempre bêbado na tua gurumitica. É, mamara, caralho. Mano, outra vida, velho. Outra vida parar de beber. Quem mudou sua vida aí, pai? Aí, ó. Oh. Prazer. E vamos manter o desafio. Vamos, né? Galera, comenta aí. Ô, tô louco de jeito nenhum. A gente vai oficializar os 120 dias, né, pai? Primeiro isso. Então, vai dar o start com o ano. Semana que vem. E na moral, no próximo baile você tem que tocar, cara. Não, ele apertou o play. Você vai ter que ir em casa um dia desse pra ele ensinar um basiquinho pra você poder fazer isso no show dele. Pai, é o seguinte, pai. E eu faço no dele, que ele vai me deixar. Você quer o quê, pai? O seu boné. Não tô vendo, pai. Quanto que é na loja? 70. Eu tentei comprar. Acabou na hora. O dobro da cabeça dele. Seisão, pai. Vamos lá. Eu não tenho dinheiro agora, mas juro pra você, eu pago o que você fizer ali, ó. Não, como é que você vai comprar, pai? Eu te dou a garrafa. Vamos lá, eu pago a garrafa pra você agora, pra você levar embora. Trouxe ele. Tá bom. Tem Santander? Lógico. Seisão, pai? Seisão, passou na cabeça do pai, né? Pega o dinheiro ali. Aqui, ó. Seisão, pai. Perdeu o boné, pai. Aquela ideia lá, pai. Os caras querem vender teu boné, irmão. Não, sem chascar a cela. Vai deixar ela assim no rolê? Lógico. Não, pai, não. Não, vamos fazer então o leão. Ó, tá no Santander. Quem paga mais? Ei, Santander, pai. Deixa eu passar minha conta. Se transferir, você perdeu o boné, pai. Não, pai. Pera aí, pera aí. Com ideia, olha, se liga, preste atenção. Agora eu vou pro outro baile com cabelo zoadão. Mas eu vou ter que falar, se liga no papo, se liga na rima que nós desenrola. Parabéns pra você. Comprou o boné estudando a plataforma. É. Fala, rapaz. Ó, VIP a você. Inédita. Ó, tô sem boné. Vou te dizer como é que é. Esse boné é foda. Não é pra qualquer um. Quem quiser comprar, agora vai ter que ralar. Ah, pai. Aí vocês vão ter que ralar. E aí, pai. E aí, pai. Tá dormindo aí, velho? De nada. Tô dando atenção pros fãs, viado. Tem isso, ó? Ah, graças a Deus, né? Ah, moleque, tá voando. Graças a Deus. Desavenciou, tudo mudou. Seguinte, galera. Tamo aqui em Mogi. Acabamos de sair de um rolezinho. Trabalho. Denis subiu no palco lá. E aí, pai? A música tá andando? Graças a Deus, mano. Porque ela sabe que o amor do menos valeu. Mas essa é passado já, né? Vai lançar outra no nosso canal. Tudo Amiga? Não, essa é nova. A que vai lançar no canal, pai. Tudo Amiga. Deve ser o contating das gata Que deixou ela braba Mas é tudo amiga A mulher que eu amo Tá lá em casa cuidando da criança E o resto é só malvita Agora você tem o Segurança, né? Que vai andar 24 horas do seu lado. Quem é? Segurança nada. É qualidade, pai. É qualidade. É qualidade do tramo, mano. Qualidade do tramo. Aí, qualidade tá tudo com nós. Certo? Vocês pedirem, nós... Ó, fizemos um projeto novo pra vocês de coração. Aqui, olha... Vou deixar você falar. Aqui, olha amanhã, tem vídeo novo no canal. Tudo mudado. Tudo mudado. Dezessete horas. Amanhã às dezessete horas. Dezessete horas, tem vídeo no canal do DN. Se você não acompanha o DN, MCDN, né? Tá com nós aí. Seguinte, mano. 4h40 da manhã. Estamos aqui na Sky. É não, pai? Salve, Sky. Sky? O que é Sky? É uma vodka? O que é? É um loungezinho da região aqui. É um lounge de Moji, isso mesmo? É um lounge de Moji, isso mesmo? É um lounge de Moji, isso mesmo. É um lounge de Moji, isso mesmo? É um lounge de Moji, isso mesmo? Top, mano. Parece uma mansão aparada. Mansão? É um loungezão pesado, né? Aí, pai, aí, pai. Não é Sky. É mansão Sky. Recebeu nós com uma humildade. Deu esse suporte tudo pra nós. Então, pra nós não é Sky. É mansão Sky. Será que vai rolar o pré-lançamento de algum clipe aqui, pai? Então, rapaziada. Vemos aqui negociar o pré-lançamento de algum clipe nosso, do Bololô. Inclusive, a gente vai gravar clipe domingo. Domingão, Cidade Tiradentes. Vai gravar aquele clipezão pesado, esse aqui de Tiradentes. Fala com a gente. Seguinte, mano, a rapaziada lá da Casa Maromba, lá, fuma um arguilho. Dá pra liberar pra nós um aí? Ó, vamos fazer aquele... Vamos lá, pai? Você sabe escolher? Você sabe escolher? Vamos jogar. Bora, bora. Bora lá, pai. Vamos lá? Vamos lá. É, pai, vem aqui. Primeiro o arguilho do nosso laje da Casa Maromba, tá? Já tá, já tá aí. Ó, pra vocês, viu? Bora. Partiu? Vamos lá, pai, desenrolar? Tchau. A gente me mandou uma mensagem, perguntou se eu tava bem, depois se a gente terminou. Tchau, tchau. Eu falei que eu tava a sua vez, e agora segue o baile porque acabou o caô. Acabou? Ó. Ela me chamou pra dar um goleiro, que era sem você, que ia só nós dois. Eu falei, fechou, eu quero ver, que hora eu passo aê, pra te pegar a moça. Ela falou, pego a noite inteira, segunda, segunda, ou de terça a terça. Oi, oi, oi. Quando eu pego aquela morena, que tá bem a loira, que já tá no esquema. Sexta-feira eu pego aquela morena, que menina maluca, balança na bunda. Sabadão tem outra amiga sua, eu vou fazer o que se a vida continua. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Acabei conhecendo o dono do lounge também O outro foi o... Tava no meio do lounge, o cara, ô, sou o dono do... Do... Sky Lounge Encosta Eu já curti pra caralho, dá pra gravar clipe lá Dá pra produzir Dá pra fazer acontecer Então é isso, mano Vamos ver se tem alguém acordado na casa do Maromba Será? Os caras deixaram o iso aceso Deixaram tudo ali foda Dorme não, Beto? Sete e meia da manhã, Beto Dorme não, Beto? Agora, gente, dois anos Isso aí, eles vão sair daqui Ele que enganou a vaporosa, Beto Vai dormir, cacete Ele tem uma semana pra se adaptar O processo vai acontecer Semana que vem, mas o horário já tá no seu pé, Beto Ele pensa que eu sou o menino criado de sítio E, cacete, ele não sou de prédio, não É, Beto, vai brincando Galera, shortzão tá cadastrado no site Pesado? Pesado, pai Do novo, isso é do bom, hein? Beto A partir de hoje Você não vai usar mais nenhuma roupa Que não for do site Sério? Sério Entendeu ou não? Aí eu tenho que pegar Que eu soltei um choque Vamos pegar Falar com o tartaruga Ninguém dorme não, velho Sete e meia Já acordou já, pai? Não, pai É, não para, né? O progresso não para Você viu, né, Murano? Um vídeo bem produzido da Ibtv A galera curte, né, pai? É, ficou top, né, pai? Ficou top O menino evoluiu É começo, né? Agora vai... Exato É como eu falo aí O Toguro aí É só Mostra o caminho, né, cara? Mostra o caminho Surpreendi com o Lucas, cara Acredito? Você viu, né? Surpreendi Ultimação total aí Galera, se você não está entendendo nada, né Vai entrar um 120 Dias Novo Brinquedo Mítico VMCDN Porque acabou os 120 dias, né? 120 dias eu fiz É um processo onde você muda seu shape Muda sua mente E vai vir coisa boa aí A visão da Casa Maroma de manhã Né? A visão Já saiu as estacas já da Casa Maromba, galera Comprei o piso Eu vou mostrar onde eu comprei o piso lá em cima pra vocês Já está sentando aqui, né? Aqui vai uma pedra Aqui eu acho que vai vidro, galera E está se dando forma aí, né? Está dando forma A Casa Maromba está dando forma Já está sentando as portas Acho que vai vir o reboco Não sei se vai vir o reboco ou gesso Cada hora Aqui vai fechar, obviamente Vou ver com o vizinho Se eu posso fazer uma janela aqui, né? Porque não pode, teoricamente Fazer uma janela A janelinha aqui está boa Está pronta já Por isso que meu cartão veio alto esses dias, velho Só gasto tudo parcelado Parcelado, mas chega a hora que bate a brisa Olha aí a porta Esse quarto aqui vai ficar pesado, hein? Boa Olha o meu pé Caraca Na realidade já está a manta aqui, galera Está esperando Só Agora vai vir o piso que eu comprei, né? O piso que eu comprei Vai vir pra cá Já colocaram manta Você vê como a galera é rápida aqui, né? Só esqueceram a manta Vai chover Na realidade, acho que sobrou, né? Será que sobrou manta? Acho que sobrou, hein? É, gastaram à toa Deixaram molhado Boa Eu vou mandar pro Engenheiro, né, velho O piso vai vir aqui, França O piso que eu comprei do vinho interior, né? E assim a casa maromba Tá se dando forma Pouco a pouco, né, galera? É um investimento na minha vida, né? Na QMU Então se um dia Nada dá certo Venho morar aqui, sei lá Acho que dá uma bela casa Eu alugo, né, mano? Na realidade tem uma faculdade aqui perto E tem pessoas que alugam Pra estudantes, né? Dá certo alugar também Pra estudantes Casa Maromba se transformar Mas eu espero Não espero isso, né? Eu espero que a Casa Maromba Seja uma potência De futuros criadores de conteúdo Futuros atletas Futuros MCs Futuros sonhadores Futuros streamers Futuros estudantes Futuros modelos Modelos fitness Musas fitness Marombas E Tudo que Eles quiserem ser, né? Acho que aqui tem um Tem um potencial De ser um instituto mais Amélia Não é um instituto Xavier, né? X-Men Mas um instituto Onde as pessoas entram aqui Com sonhos E saem daqui Com sonhos realizados, né? Olha lá, minha mãe ficava vendo Os aviões subindo, velho Mó brisa da minha véia, né? Ela ficava lá na minha laje Vendo os aviões subir Porque cadê o aeroporto de Guarulhos? Então, galera Eu vou finalizar esse vídeo Queria agradecer Todo mundo que tá acompanhando Todo mundo que tá vendo Minha trajetória, né? Eu não durmo Vou tentar dormir um pouquinho São sete e meia da manhã Queria agradecer Tudo, né? Na minha vida Tudo acontecendo Então, os dez mil reais Que gastaram Gastou no piso, né? E na brasileira Vai ser só pra laje Então, fala assim É um puta valor, né? Tô gastando demais E espero um dia ter o retorno, né? Espero um dia Essa casa aqui ser uma potência Onde youtubers contribuem Onde youtubers contribuem com conteúdo Contribuem com gasto Não digo nem youtubers, né? Pessoas mesmo Que realizam sonhos E o meu maior medo Meu maior medo É pessoas que eu trago pra cá Dou tudo, galera Sabe? Dou minha casa Tô investindo uma puta grana Eu dou conteúdo Eu ensino a gravar Eu ensino a produzir Dou celular, né? Levo os MC pra outros MC Levo contato Apresento contatos O meu maior medo É a pessoa sair daqui Ainda falando mal É qualquer coisa de mal Pô, eu não tinha isso Não tinha aquilo Toguro é isso Toguro é aquilo Sendo que Eu recebo todo mundo Com carinho, sabe? Então o meu maior medo É isso acontecer E o meu maior medo É o meu público Vocês me jogarem, sabe? Atacarem pedra em mim Como sempre tacam Toguro é o cara ruim Toguro é o cara que Sempre faz isso Tudo por visualização Tudo por like Tudo por fama Tudo por tudo, né? Sempre eu apanho, velho Eu nunca ganho uma guerra Em rede social Sempre eu sou um lixo humano, né? Então eu tenho medo Da Casa Maramba Um dia Pessoas saírem Falando mal de mim Sendo que Não é essa a intenção, né, galera? A intenção é Gerar só o conteúdo, mano E Quem Tiver a oportunidade De estar aqui Vai ganhar muito, mano Muito aprendizado Contatos E a possibilidade De realizar os sonhos, né? Então eu espero um dia Nunca passar por isso, né, velho Alguém pra falar mal Já teve aí, mas A galera sabe que Quem errou Foi a pessoa Não foi eu Então fideliza no like Fideliza no comentário Tamo junto E é nóis